Quando se fala em uma gravidez de quadrigêmeos, é quase impossível não lembrar de Maria Verônica, que ficou conhecida como a falsa grávida de Taubaté, após forjar uma gravidez, em que os bebês já tinham até nomes, enxoval e padrinhos escolhidos. Segundo o Ministério da Saúde, a probabilidade de acontecer uma gestação natural de quadrigêmeos é de um caso a cada 520 mil. A cidade de Rio Claro foi contemplada e vai poder acompanhar de perto a gravidez de Michele. Aos 28 anos, Michele, que já tem um filho de 1 ano e 8 meses, está grávida de 4 bebês. Ela está prestes a completar 4 meses de gestação e deve fazer mais um exame no próximo mês para detalhar o tipo de gravidez e saber o sexo dos bebês. O pai Coruja disse já ter acostumado com a ideia de ter 5 filhos em casa e já está até pensando em alguns nomes. Se for um menino, eu quero chamar meu nome, Wagner Júnior. Se for uma menina, Mariana, Caroline. Se for mais um menino, eu quero chamar Leonardo. Michele mora na casa da sogra e ainda não sabe o que vai fazer, pois a casa é pequena. Quanto aos gastos, ela diz que ainda não parou para pensar. Desde a gravidez até mais para frente, vai mudar muita coisa ainda. Porque um já não é fácil, né? Imagine cinco, né? Então vai ficar um pouco complicado. Mas no final tudo dá certo, graças a Deus.